Mais uma parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho com uma entidade de Rolim traz benefícios para a população. A parceria agora em questão é com a Prefeitura de Rolim de Moura e com isso foi possível a inauguração da sala de estabilização do Hospital Municipal João Amélio da Silva. A diretora do hospital explica a importância de uma sala como essa para a unidade de saúde. A demanda muitas vezes é até difícil da gente explicar, porque às vezes a gente passa semanas sem receber um paciente, mas às vezes a gente precisa receber dois, três pacientes ao mesmo tempo, porque não consegue regular esses pacientes e ele precisa estar em um local adequado, ser monitorado. Então a demanda varia muito, não tem como a gente colocar, mas a demanda eu creio que vai aumentar bastante, visto que a gente atende a sete municípios. A parceria resultou no repasse de mais de 350 mil reais, o que possibilitou adquirir os equipamentos necessários para montar a sala de estabilização, como explica a Secretária de Saúde do município. Aparelhos que ajudam na estabilização de um paciente, isso é muito importante. Então assim, como eu volto a frisar, além de ser um momento hoje de felicidade, é um momento de prestação de contas. Nós, junto à sociedade e ao Ministério do Trabalho, que sempre nos apoiou. Houve muita polêmica, ah Simone, mas é uma reinauguração, é uma inauguração. O que eu digo para vocês? Inauguração ou reinauguração de uma sala, não importa. O que importa é que os equipamentos estão aqui, são equipamentos novos, então a gente pode dizer que inauguração é uma estreia, que esses equipamentos nunca foram utilizados, são equipamentos novos. Foram vários equipamentos adquiridos, como cama hospitalar, ventilador pulmonar, bomba de infusão, aspirador de secreção, entre outros. O juiz titular da Vara do Trabalho, José Roberto Coelho, falou da satisfação em poder ajudar a comunidade. Nós éramos obrigados a ir para Cacoal, a ir para Jeparaná. E muitas vezes, nesse caminho, se perde uma vida. Então, já é uma demanda muito antiga. Nós já tínhamos essa estrutura aqui da UTI, não tínhamos equipamentos. De modo que, assim que a demanda veio do município, nós procuramos atender da maneira mais rápida possível. Também com o apoio do Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria aqui da 14ª região. E entregamos aqui esse equipamento para o município de Rolim de Moura. De modo que podemos dizer aqui, com certeza agora, que a nossa população não está mais tão desguarnecida. E que qualquer um de nós, porque na hora da urgência, na hora da doença, não existe diferença de cor, de classe social, de nada. Então, qualquer um de nós, qualquer pessoa que reside aqui, em Rolim de Moura, nesse momento, já tem um atendimento imediato, sem precisar sair da nossa cidade. O prefeito Aldo Júlio, que participou da solenidade de inauguração da sala de estabilização, celebrou a parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. Primeiro, quero aqui cumprimentar o pessoal da SIC TV, um canal que é líder de audiência nesse momento e leva informação em tempo real para toda a nossa população. e dizer que a parceria é que a Vara do Trabalho, ela sempre aplica multa a empresas que causam prejuízo na cidade e esse dinheiro acabava indo para Cacoal, tal, por falta de projeto. A nossa equipe entendeu que quando a multa é aplicada aqui, o caos social, ele vai ser causado aqui também. O dano social é causado aqui. Elaboramos o projeto, entregamos na Vara do Trabalho. O doutor Zé Roberto entendeu o nosso chamamento, a nossa preocupação em estar cuidando de vida, em estar cuidando de pessoa e liberou 350 mil para nós. Todos os equipamentos desse semi-intensivo ficam em 346 mil. Sobrou 4 mil. Ele falou, não quero pegar os 4 mil de volta, ver o que vocês vão fazer com esse dinheiro. E compramos 200 caixas de soro, que também estavam em falta aqui no nosso hospital, e gastamos os 350 mil. E eu quero aqui agradecer e parabenizar com carinho e de coração a Vara do Trabalho na pessoa da sua excelência, o meritíssimo doutor José Roberto, que atendeu esse nosso chamamento.